Batalha de Youtubers, batalha com o Salmano, com o Salmano, versus Lucas Lira Agora vocês podem assistir as batalhas de Youtubers quando vocês quiserem, mano Baixe grátis o aplicativo SnapTube, com ele rapaziada Vocês podem baixar vídeo do Youtube, vídeo do Facebook, até vídeo do Instagram Tudo em alta qualidade, é limpo, é seguro e muito rápido Agora vamos pra batalha, é nóis Pra você que não me conhece, aqui é o Lucas Lira Eu não preciso fazer esforço pra te vencer na rima Não queria te humilhar, mano, mas não vai ter como Afinal esse seu canalzinho só cresce, cresceu por causa dos outros Toda batalha que eu vejo, cê fala, eu venci O cara faz uns rapzinhos, tosco achando que é MC Mais de 40 batalhas aconteceu O engraçado é que pelo menos 40 ele perdeu Eu gravo o meu dia a dia e dá milhões de views O Moussa lançou uma música só que ninguém ouviu Seu canal era legal quando tinha um metaleiro Quer uma dica, cê não canta rap, vai fazer outra coisa, vai limpar o banheiro Ei Fui ver teus vídeos no Youtube e concluí uma parada Se não fosse tua mina, esse teu canal não seria nada Lucas Lira vai ser zoada, ouviu? O que falar de um cara que usa a própria mulher pra ganhar views? Bom sense, eu vejo que ele ignora Só vídeo apelativo é o que consegue inventar na hora Acho melhor você já ir embora Se não tua derrota na batalha, vai ganhar uma trilha sonora Coitado, a verdade não aguenta Quem tem talento cria mano, quem não tem inventa Não vamos ser tão rude, pelo menos ele tenta Quem sabe tá no palmo, quem não sabe fica na plateia e senta Essa sua rima é muito ruim, é mais lixo que eu já ouvi Por isso pano e boné na cabeça igual gari Você falou da minha mina, mas precisa entender Que meu canal já era grande antes da gente se conhecer Diferente de você que cresceu com os outros te divulgando E todo mundo sabe, começou com a batalha com Castanhari Em sentido figurado, se o Tube fosse um quartel Você seria um simples soldado e eu coronel Aqui são mais seis milhão, gang feito na hora Bom de pesadão, mais pesado que canal de trinta milhão Você é tesoura sem ponta, eu sou facão No rap se acha o fodão, se acha o eleito Pra vencer sua rima bosta, eu não canto, só solto um peido Acha que vai ganhar de mim, sonha Das quarenta batalhas, se é a primeira vez que eu vejo alguém passar tanta vergonha Me chamou de gari, mas nem se fosse eu conseguia Limpa todas as merda que tu posta todo dia Agora que eu entendi o que, Lucas Lirapaz é tanta merda no canal que usa máscara de gás Roubei a cena e acho que vai dar cadeia Tão pequeno que no cinema ele paga meia Conteudo muito fraco e fútil Sua vida é igual o seu canal, igualmente inútil E pros vídeo bombar na capa ele bota até glúteo Não adianta pedir like porque aqui ninguém te curtiu Toma! BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA DE YOUTUBERS A EMG dentro Obrigado.